Fala meus amigos, meu nome é Fábio e bem-vindos a mais um vídeo do canal Caverno Morcego, espero que todos estejam bem por aí. E vocês estão vendo que a câmera tá um pouco diferente hoje, né? Tá um pouquinho diferente as coisas aqui. É que hoje eu começo um novo projeto no canal, um projeto que eu estava imaginando faz tempo fazer, que é entrevistar os grandes colecionadores de Batman que nós temos em nosso Brasil. E eu imaginei um grande cara pra trazer aqui, uma pessoa que sempre tá conversando comigo aí, uma pessoa que eu conheci pelo YouTube, um cara que manja pra caramba de Batman e tem uma coleção invejável. Diretamente de São Bernardo do Campo, São Paulo, eu trago pra vocês Luiz Máximos. Seja bem-vindo a Caverno Morcego, Luiz. Fala, queridão. Beleza? Pô, obrigado pelo convite. Olá a todos. Luiz Máximos. Pô, adoro o seu canal, sempre tô assistindo. Eu sou, pra quem me conhece, o Luiz Máximos. Eu sou desenhista de quadrinhos. Eu trabalho hoje pra Lion Forge, que é uma editora americana. Mas eu já fui desenhista, já fiz coisa pra Marvel, fiz coisa pra DC, fiz coisa pra Dark Horse, fiz Dragon Ball pra Conrad. Vixe, eu sou artista de storyboard também. Fui professor e sou fãzão do Batman e coleciono o Batman desde 1989, quando saiu o primeiro filme. Mas não colecionei por causa do filme, colecionei por causa da editora Abril. Mas, e até hoje eu coleciono. Até hoje eu tô com esse vício delicioso que é colecionar Batman. Isso aí, muito que bem. Pois é, então, até, começando até, porque a intenção aqui é saber tudo que você gosta do Batman, né? E sempre a primeira pergunta que fica, que até as pessoas me perguntam no meu canal, e devem ter perguntado pros outros grandes fãs aí, é qual foi o seu primeiro contato com o Batman? Você sabe me dizer? Sim, sim. Assim, eu vi o Batman pela primeira vez na série de 66, tipo, ela passava na TV, não lembro se era SBT ou se era Globo na época, mas eu adorava, sempre assistia, e eu tinha pra um kit, e às vezes eu ficava de noite acordado com falta de ar, eu via a do Batman, passava de madrugada, e a do Superman, com o George Reeves também, que era em preto e branco, porque ficou colorida, e eu vi o Batman pela primeira vez assim. Mas os quadrinhos, meu pai sempre teve quadrinhos em casa, livros, que meu pai tinha distribuidora de revista e tudo, e tinha uma revista da Ebal, do Batman, da quarta série, do Matthew Rogers, e do Stephen Angler Hart. Aí foi a primeira vez que eu vi o Batman nos quadrinhos, foi naquela revista da Ebal. Ah, que legal. É, eu achei, meu, assim, eu vi um Coringa diferente, eu vi um Batman diferente do que eu conhecia dos 66, né? E geralmente a gente começa assim, né, a gente vê o Batman em uma animação, em um filme, ou coisa do tipo, pra depois a gente achar os quadrinhos, né? Sim. Mas, até aproveitando, foi a partir dali que você começou a já colecionar Batman, ou veio só depois? Não, veio só depois. Assim, eu comecei, assim, como tinha bastante quadrinhos em casa, eu tenho dislexia também. Então, eu lia muito A Turma da Mônica, e livrinhos, essas coisas, e meu pai sempre levava GB de super-herói. Aí, um dia eu tava na distribuidora dele, e saiu a Super Amonáquia DC número 1, com a Batman Zero, e o calendário. E aí, um jornaleiro falou, ó, Luiz, meu pai chamou a Luiz também, você viu que saiu isso aqui? E meu pai, que legal. Aí, meu pai comprou e me deu. Aí, lembra que no finalzinho da Batman Zero, tinha o comecinho das muitas mortes de Batman, e tinha aquelas poucas páginas, e falava, não perca, daqui a sete dias, isso foi um trailer, daqui a sete dias, começa Batman, nova revista mensal. Lá, eu comecei a colecionar, eu quis colecionar, porque eu falei pro meu pai, ó, daqui a sete dias vai sair. E era bizarro que, na abril, todo dia 13, que eu marquei em todas as revistas, e o dia 13 que ia na semana, saía a revista do Batman, da abril, em formato americano. Aí, eu comecei a colecionar lá. Ah, essa série do Batman, ela é muito boa, né? É uma das séries que eu mais gosto da fase da editora abril. Inclusive, esse calendáriozinho, ele é um pouco difícil de achar, né? Eu consegui com um amigo do Sebo, que daí vem a edição Zero, e esse calendáriozinho, né? E o engraçado que você mencionou é que a editora abril era meio religiosa, assim, nessa questão de lançamento na banca, né? Dia 13, tava lá, então, né? Sim, sim. Não, e esse calendário, quando virou pra 91, minha mãe jogou fora. Ixi! Aí, eu tinha um impresso, que eu consegui na internet, imprimi, só que não tinha parte de cima. Aí, eu comprei, ano passado, de um cara no Mercado Livre, só que o cara, tipo, vendeu e não tinha. Aí, o cara falou, cara, eu vendi, eu te mando outra revista. Então, eu falei, não, não precisa, tipo... Aí, o cara entrou em contato comigo, um mês atrás, falou, cara, encontrei um, vou mandar pra você. O cara guardou meu e-mail, aí, o cara mandou. Aí, tipo, meu, fiquei felicíssimo, né, cara? O vendedor ficou com consciência pesada, então, né? Ficou, ficou. O cara foi gente fina, o cara foi lá e mandou pra mim. Guardou meu endereço, tudo, show de bola. Legal. Até dentro dessas séries da Editora Abril, já que você começou por aí, qual que você mais gosta, assim, delas? Quais? Minissérie? Mensal, tudo? Essas mensais da Editora Abril, né? Que tem desde a primeira lá, né? Que teve dez... Ah, sim. Foi até aquela gibizinho pequenininho lá, o formatinho, né, deles lá dos anos 2000. Qual que você gostou mais deles? Ah, eu gostei mais dessa do formato americano, que foi do 0 ao 29, porque... Como assim? Eu tinha algumas da segunda série, eu acho que eu tinha duas ou três, que meu pai sempre levava bastante de beat, tinha lá em casa. Mas eu acompanhei nessa formato americano. Então, as outras, quando eu encontrei, foi novidade, foi legal, mas, tipo, acompanhar, saber que vai sair todo mês... Eu vivi mais essa da terceira série, então tinha o Norman Brafford, que eu adoro, tinha o Jim Aparo desenhando também, então, tipo, Alan Grant. Então, tinha uma galera que, meu, eu até hoje eu acho essas histórias muito legais. Então, de todas, a que eu mais gostei foi essa. É, eu concordo com você, cara. É muito boa essa série, assim, até pelos desenhistas, pelo Alan Grant, por exemplo, escrevendo, como se for o Norman Brafford, né? Realmente, é uma das séries, eu acho que foi uma das melhores da editora Abril. E eu vejo muitos colecionadores e fãs referenciando essa como uma das melhores mesmo, né? Então, enfim... Sim, sim. E é engraçado, porque nessa fase, muita coisa não saiu aqui, né? Sim. Porque, como eles pararam a mensal, tipo, e ficou só saindo o Coto do Batman, uma edição especial, muito tempo, na Abril. Sim. Tipo, tem histórias que não saíram, vamos supor. Quando o comissário perde a esposa em casamento, não sei se você já leu, que tem aqueles caras que, um que ia morrer na cadeira elétrica, eu não lembro o nome dos personagens, mas foi uma detetive comics de três partes, não saiu aqui. Então, e ela tava inserida em toda essa cronologia dessa mensal. Tem muita coisa que, tipo, foi... Perdido, né? É, foi perdido, mas, meu, era uma fase que eu gostava do personagem, porque ele era mais detetive, e ele era, tipo, mais físico. Eu sinto foto do Batman que se machuca, do Batman que, né, tenta superar alguma coisa. Então, é, assim, na minha cronologia pessoal, é o Batman, Batman, pra mim, é esse aí dessa mensal, sabe? Sim, com certeza, né? E, bom que você falou isso, porque também é uma das coisas que eu mais gosto do Batman, é isso, ver esse lado que pende ao detetive, e pende a, também, ele, entre aspas, se ferrar bastante, assim, né? Porque o Alan Grant gostava de trabalhar muito isso, né? Ele fazia muito o Batman se quebrar, se ferrar, e assim por diante. E a editora abriu, só foi voltar a publicar o Batman mensalmente com a Equeda do Morcego, né? Realmente, perdeu muita coisa ali, né? Então, isso que foi o complicado, né? Mas, hoje em dia, você continua colecionando os quadrinhos no Brasil? No Brasil, sim, ainda pego. Assim, teve uma época que eu parei, mas depois eu fui atrás e peguei, que foi quando a Panini começou a editar. Então, vamos supor, a primeira série da Panini, eu não peguei até a 30, quase, só tava pegando em portada. Aí, um dia, meu pai mudou pro interior, ele veio com a, tipo, 34, 35, eu falei, putz. Aí, eu voltei e fui atrás das outras e voltei a pegar nacional também. Porque, não sei, eu gosto. Mas, você, das histórias que saem no Brasil, você tem tudo a partir de quando? Do Brasil, eu tenho, do número 1 da Ebal, até hoje, eu tenho. Algumas são cópias, né? Tipo, da primeira série são cópias. Entendi. Mas, as mensais, tipo, todas as mensais, todas as especiais. Assim, da Panini, esse monte de cadernado que sai várias vezes, eu não pego, porque é muita coisa, né? Mas, da Ebal, eu tenho a primeira, a segunda, a terceira, a quarta inteira. Mas, da primeira, uns 30 números é cópia, né? Porque, eu não encontrei com boa condição, às vezes, não encontra mais e tudo. Daquele cara, né, que eu te mandei, lembra que eu te mandei o link do cara, tudo? Sim, sim, das épocas, né? É, aí eu tenho as formatinhos, tenho as especiais em cores. A única que eu não tenho completa, mas eu tenho as histórias das importadas, é a Invictus. Sei, sei. Eu tenho, acho que, uns 30, 35 números, essa eu não completei. Mas, Batman, eu tenho, desde a Ebal, eu tenho tudo. Eu vou pegando tudo. É, caramba, hein? É, bastante coisa. Antes, tem os Lobinhos também, né? Acho que o Lobinho, eu só ouvia a número 7, né? Que você tinha me falado da Réptil. As demais, eu nunca consegui dar uma olhada, assim, nessas edições, cara. Eu tenho três Lobinhos, eu tenho a 7, que eu mandei pra você, eu tenho uma que não tá completa, da 7, que eu encontrei só os tecos dela. Porque, nos anos 90, meu pai encontrou um colecionador, que, assim, nos anos 90 era um pouco mais fácil, né? Então, meu pai encontrou um colecionador em Santo André, um senhor, que ele trabalhava, ele era um engenheiro, ele trabalhava muito viajando pros Estados Unidos, e voltando. E ele comprava muito gibi lá, quando ele voltava pra casa, e comprava tudo que saia aqui. Aí, um amigo do meu pai falou, ó, esse cara tá vendendo a coleção, não sei o quê. Aí, eu fui na casa desse cara, e muita coisa de bala, meu pai me deu de presente desse cara. E tinha algumas Supermans, quando o Batman saia com o Superman, que ele conseguiu pra mim, e... Só que as Lobinhas do cara eram muito caras. E aí, esse cara tinha essa Lobinho 7, só que faltando o Teco, sabe? E aí, eu peguei dele. Mas, tipo, Lobinho é muito... Eu tenho um jornal também, quando saiu no jornal, o Batman era do Riacho... É... Gota na Riacho Doce, essas coisas. Eu tenho duas edições do suplemento, Lobinho. Mas, Lobinho é um... É difícil, né, achar, cara? É, quase difícil, né? Até é só um dia só réplica mesmo, né? E se você achar, como você falou, o cara vai estar cobrando um rim, né? Uma coisa assim. Não, é absurdo, é muito caro, cara. Melhor pegar réplica mesmo. Sim, sim. Mas, pelo que eu sei, você não fica só no mercado brasileiro, né? Não. Você também vai atrás. Sim, importada desde 64 até hoje eu tenho tudo. Caraca, hein? É, é bastante coisa, porque eu consegui... Quando o dólar tava muito baixo, eu comprava na... Não sei se você conhece aquela loja, não a Metal Comics, mas tem a My Comic Shop. Sei, sei, sim. É, ela tem muita coisa, mas tudo é muito barato, sabe? Então, tipo assim, as que não são em perfeito estado, custavam um dólar, um dólar e vinte e cinco. Então, eu pegava todo mês, eu pegava, tipo, vinte revistas. Porque o dólar tava, tipo, dois e pouco, sabe? E aí deu pra fazer, tipo, pra pegar bastante coisa. Então, tipo, vamos supor, Batman Family eu tenho tudo. Detetive Comics e Batman eu tenho desde 64. Robin, Nightwing, Azrael, Catwoman. Eu peguei tudo desde o primeiro. Eu consegui todas. Aí, Gotham Knights, Shadow of the Bat. Legendary of Dark Knight. Tudo eu consegui pegar. Assim, muitas eu pegava, tipo, que eu já assinei na... Muito prazer nos anos noventa. Então, vamos supor, Shadow of the Bat eu pegava desde a primeira. Tipo, Robin, essas coisas eu consegui quase pegar desde as primeiras. Mas tudo que eu não conseguia, essa My Comic Shop, cara, demora pra chegar, mas isso tem muita coisa. E barato. É, isso que é bom, né? Mas, pô, ter tudo é... Desde 64 é coisa pra caramba, né? É bastante coisa, cara. Essa série que você tem, que você falou, a Legends of the Dark Knight, era uma que eu queria ter completa, né? Essa eu acho que é uma das melhores do Batman. Nossa, é muito boa. E os últimos números que, tipo, voltou a ser histórias do começo da carreira, que não saíram aqui, né? Porque depois ela meio que saia igualzinho que saia na Detetive e na Batman, e ela fazia link com essas revistas. Aí, no finalzinho, ela começou a lançar histórias de novo do Batman, no passado, no começo da carreira. São muito legais, cara. São bem legais mesmo. Pois é, né? Essas histórias são muito bacanas, quando trabalha essa origem do Batman, né? E a intenção da revista foi essa no começo, né? O Daniel Neal elaborou essa revista pra isso, né? Pra ser uma continuação do evento que foi o Batman 1, por exemplo, né? Sim. Então é uma revista muito bacana. E começa lá com o próprio Daniel Neal com o Xamã, depois vem God, que depois vem a Coçada. São coisas muito boas nessa revista, eu gosto bastante delas. Sim, e é a época que comecei a colecionar, né? Tipo, quando saiu o conto do Batman, tipo, eu pirava. Por isso que eu adorei os seus vídeos de todos os contos do Batman. Porque, cara, foi voltar ao passado, cara. Tipo, eu amava. Tipo, a Coçada, eu adoro a Coçada, cara. Eu amo, me veneno. Pô, eu acho muito legal, cara. Era, tipo, como era tudo novidade, e era você saber como era o personagem novo, né? Como foi o Batman inexperiente. Era muito legal, cara. Nossa, era sensacional. São muito boas as histórias, né? Pena que o Xamã não deu muito certo na republicação pela Edita Panini, né? Pena. Eu espero que o Veneno, agora, que saiu pela Panini esse ano, tenha feito sucesso e pra eles trazerem de volta essas histórias aí, que elas valem muito a pena ser publicadas no Brasil. Não, tomara. Eu acho sensacional. É pro público novo conhecer também essas histórias, né? Porque, às vezes, o pessoal não tem esse hábito de ir, não sei, pegar essas histórias antigas. A galera fica muito mais presa ao que tá sendo saindo nas bancas ou livrarias hoje em dia, né? Sim, se eles lançassem no formatinho da Lenda do Cavaleiro das Trevas, cada um funciona barato, não é muito caro, o papel é legal, pô, show de bola. Em vez de lançar mais luxuoso, né? Exatamente. Não precisa colocar uma capa dura, né? É, o Veneno e Cadeiranda que eles lançaram é um formato Lendas ali, né? Sim, sim. É, só tá mais caprichadinha a capa, né? Ela é mais invernizada, tudo. Fica legal. Verdade, tem esse detalhe. Eu espero que tenha dado certo pra eles trazerem mais aí. Mas, pô, de tudo isso que você tem, Luiz, que é coisa pra caramba aí, né? Deve ter algum padrinho que é o seu xodó da coleção. Ah, tem, tem. Você é o tipo, se... Vamos bater na madeira três vezes aqui, né? Se acontecer alguma coisa, um incêndio e tudo mais, é o primeiro que você vai pegar e levar embora aí, né? Claro, depois de pegar seu filho e o esposo. Sim, é claro, é claro. Mas, qual que é o quadrinho? É um... É... Do Coringa, que aqueles encadeirados que saiam no começo dos anos 90, chama The Created Joker Story. É, as melhores histórias do Coringa de todos os tempos. Que a capa é do Brian Boland e é o Coringa segurando um peixe. É até famoso esse desenho deles. Ah, sim, com certeza. Cara, essa foi um encadernado que, tipo, eu vi na Siciliano. Tinha Siciliano em Curitiba? Livraria de Siciliano? Eu acho que teve. Depois ela foi comprado pela Saraiva, né? Se eu não estou enganado. Sim, sim, é. Sim, tinha, tinha. Aí tinha uma Siciliana no centro aqui de São Bernardo e eu vi ela. Saí da escola e eu vi, eu falei, nossa, quanto é? E eu lembro que era, era, tipo, umas oito de formato americano importado, sabe? O Valdor dela. Aí eu falei pro meu pai, nossa, tem uma revista. Ele falou, legal, então você vai aprender a juntar. Aí, tipo, eu falei, meu, vamos levar o livro lá. Aí eu fiquei, tipo, mó tempão juntando, a moça guardou pra mim. Então, essa aí virou o meu xodó, cara. Tipo, foi o primeiro TP que eu vi na vida, tipo, e com histórias antigas. Fora as muitas faces do Batman, tudo, mas, tipo, histórias muito antigas. Tipo, eu vi o Batman totalmente diferente do que eu via na mensal. E por eu ter guardado dinheiro e feito, meu pai, tipo, me ensinado isso, pô, eu amo essa revista, cara. Eu amo tanto essa revista que eu passava a veja na cara dela e desbotei na cara da revista. Porque eu era mó cuidadoso com ela. Mas, meu, ela é o meu xodó, cara. E olha que eu tenho uma, as várias faces do Batman, autografada pelo Jerry Robson, mas ainda prefiro essa do Coringa, cara. Caraca, Jerry Robson, é, realmente. Eu passei uma tarde com o Jerry Robson, cara. Caraca, que legal. Eu lembro que, acho que você contou essa história na mansão Wayne, bicho. Mas, no futuro do Caverno do Morceio, como é que foi essa experiência com o Jerry Robson? Como é que você conheceu ele? Tipo, assim, eu fiz um curso do, hoje é o Instituto HQ, ele era impacto antes. Então, eu fiz um curso de quadrinhos lá e depois eu virei estagiário do pessoal. Então, tinha o Luke Rosk, que desenha o Star Wars hoje. Tem o Klebs Jr., que tá até concorrendo ao Weiser como editor brasileiro. Tinha o Manny Clark, Fábio Laguna, que trabalha com o DreamWorks, faz bastante trabalho em livros de animação. E eu estagiava lá e o Jerry Robson ficou muito amigo do Luke num evento que teve, não sei se foi na Bahia, tipo, ou no Ceará, foi um evento longe que convidaram ele e ele conheceu o Jerry Robson. Aí o Jerry Robson veio em São Paulo pra assistir um documentário que uma cineasta brasileira que fez do Will Weiser tinha feito dele. E aí ele ligou lá e falou, ó Luke, eu tô em São Paulo, posso te ver aí na sua casa? O Luke falou, ó, não tô em casa, tô no trabalho. Aí o Luke desligou e falou, Luiz, sabe quem vai vir aqui? Eu falei que ele falou, o Jerry Robson. Ah, tá zoando, cara. E tocou a campainha, cara, o Jerry Robson chegou lá, cara. Tipo, subiu, conversou com todo mundo, aí ficou conversando com o Luke, aí o Klebson, ó, posso fazer uma entrevista com você? Ele falou, pode. A gente ficou lá conversando com ele a tarde inteira, cara. E aí ele contou a história inteira, contou, tipo, como ele criou o Coringa, como ele criou o Robin, como era ele com o Bob Kenny, tipo, aí ele conta aquelas coisas que faz a gente adorar mais ainda o Bob Kenny, né, que o Bob Kenny só chegava no fim do dia pra assinar o fim da página, tá ligado? Caraca, hein. É, quem fazia era a galera, tá ligado? Então ele contou um monte de coisa e eu lembro que eu tinha uma cópia das várias fases do Batman porque tinha desenho do Neil Adams e eu tentava seguir o estilo dele. Aí eu falei, putz, tem a primeira tem a primeira aparição do Robin. Aí eu falei, você assina pra mim? Ele falou, claro. Aí ele foi, assinou e ele falou, ah, esse aqui foi o melhor letreiro que eu já fiz na vida, tipo, escrito Robin e tudo. E aí eu pedi um desenho também, ele falou, ah, tô meio cansado porque eu fiz um monte de desenho já hoje lá no hotel. Aí ele pegou um folhetinho de propaganda do Impacto e fez uma cabeça do Batman e metade num papel e metade no outro. Deu pra mim e pro amigo meu que trapava lá comigo. Nossa, aí foi demais. Aí a gente encontrou ele de novo no Sesc, no Sesc de São Paulo, que ia passar o filme. Aí, pô, aí eu tirei foto com ele. Pô, foi bem legal. Esse tipo de coisa é uma coisa única, assim, né? Ainda mais pra quem é fã, assim, né, cara? Sim, sim. Pô, nunca tinha imaginado que conheceu o cara, tá ligado? Tipo, pô, fiquei emocionado. E ele contou muito, ele falou muito sobre o Bill Finger, cara. Isso que eu ia perguntar pra você. Ele falou que o cara era sensacional, que o cara tinha, tipo, ele falava assim, a maior parte das ideias era dele. Tipo, mas os artistas ajudavam também. Ele falou que o Bob Keney, como, é que ele falou assim, na verdade o Bob Keney criou o Batman pra ganhar dinheiro, ele falava. Sim. porque os criadores do Superman estavam ganhando 800 dólares por semana pra produzir as histórias do Superman. Então o Bob Keney, ele queria também um estúdio pra ele produzir histórias do Batman. Então, por isso que ele tentou criar o Batman e criou o Batman. Então, ele falou que o Bob Keney só pagava os artistas e ia passear, ia sair. Tipo, ele não tava nem aí, cara. Tipo, ele só tava querendo mais... Como ele falava, como o Bill Finger fazia muita coisa, tipo, ele só pagava lá por página escrita pro Bill Finger, por página desenhada deles. Mas ele falou que muita gente ajudava. Mas que a maioria das coisas era o Bill Finger mesmo, cara. É. O Bob Keney foi, na verdade, tipo, entre aspas, uma grande empresa, assim, né? E quem produzia, na verdade, eram os artistas que ele pegava, né? Ele é a figura da empresa, por mais que... É que nem a DC, né? A DC tem o Batman, tem o Superman, tem as propriedades intelectuais, né? Mas quem queria são os criadores, né? Claro que hoje em dia eles têm acreditação, mas eles são acreditados por causa disso, né? Mas, enfim, eu sempre imaginei o Bob Keney como isso, como uma figura que é um empresário ali querendo ganhar grana, né? Sim. Ele, na verdade, ele é um cara muito safo nesse sentido, né? Ele conseguia... Ele conseguiu o que ele queria, né? E ele conseguiu não levar o golpe da DC também, né? Então, ele é um cara, assim, que ele é inteligente, mas o problema era a ética dele, né? E esse que foi o... Sim. E é assim, cara, imagina 800 dólares em 39, cara, por semana. Tipo, é uma grana absurda, cara, pra você... Um cara pagar pra um cara de 16 anos, tipo, pagar outras pessoas e tramparem, né, cara? Foi legal. É que, assim, hoje o artista tem mais direito. Hoje, vamos supor, quando eu vou fazer um quadrinho, o cara manda um contrato com tudo que, tipo, assim, o que ele vai pagar pra mim e o que ele não vai pagar pra mim, entendeu? Então, tipo, há uns 10 anos atrás eu fiz uma HQ pra Arcana Comics e virou um filme. E... Tipo, virou um filme com Kevin Sorbo, chama Paradox. É um filme bem merda. Mas a HQ era bem bosta também. Mas, assim, mas veio um rotundo, veio um contrato falando que, tipo, assim, se virasse filme, se virasse alguma coisa, eu ia ter um 0, 0, 0 ponto alguma coisa, entendeu? Se virasse brinquedo, 0, 0, 0 ponto alguma coisa. Vem tudo. Aí fala a parte de quem escreveu, de quem fez. Aí fala assim, ah, se porventura algum estúdio comprar durante 10 anos, tipo, vai ser do estúdio e você não ganhar nada, mas se voltar, você ganha de novo alguma coisa. Então, hoje em dia, os caras eles não gostam nem que você fale ideia pra eles. Vamos supor, se você encontrar o Alan Grant numa convenção e o Alan Grant tá trampando pra descer. Eles não querem nem ouvir o que você fala. Você fala, tem uma ideia pro baixo, o cara fala, não quero saber. Porque hoje em dia, qualquer coisa é processo, né, cara? Naquela época não, naquela época era mais no, ah, faz aí, nem por dia, o que faz. Tempo, né? É, as coisas mudaram, né? Mas, pô, é interessante ter essa experiência e realmente uma experiência pra vida, se você conversar com o Jerry Robson. inclusive tem mais algum quadrinista assim ligado ao Batman que você conheceu, conseguiu trocar umas ideias? Ah, não, cara. Eu acho que, tipo, ah, o... Eu encontrei o Steve Angler Hart no Fast Comics. Tava escoteiro comigo, o Marcio Escoteiro e o Marcos. E, cara, eu fui falar com o cara, porque a primeira revista que eu li do Batman era uma revista dele com o Martin Rogers. e eu tenho até uma foto aqui com ele que fica aqui do lado, tipo, a foto de novo. Ah, que legal. É. E quando eu fui falar com ele, cara, eu não consegui falar. Eu olhei assim, eu falei, ai, e fiquei com os gibis na mão e tava um amigo meu, um amigo meu falou, Luiz, tudo bem? Eu falei, não consigo falar, cara. Aí o meu amigo falou, ó, o primeiro gibis que ele leu é seu, não sei o quê. Aí ele ficou mó feliz. E assim, cara, ele tava, acho que ninguém sabia quem era o cara. Tipo, foi antes de sair Guardiões da Galáxia, foi antes de sair, tipo, não tinha nem a primeira CCXP, sabe? O cara tava paradinho lá e ninguém conhecia o cara. E aí eu fiquei conversando com o cara há uns 15 minutos. Eu não, né? Meu amigo, só fiquei olhando e babando, né? Mas, cara, eu fiquei muito emocionado. E aí, cara, eu tinha levado uns gibis pra ele assinar e ele falou, ah, eu assino tudo. Eu falei, não, não precisa assinar tudo, não, só assina um, já tô feliz. Ele assinou a capa de um lá e tirou foto comigo. Mas, cara, esse também foi... Esse eu acho que eu me emocionei mais porque eu achava que o Jerry Robson era sonho, tá ligado? Era uma coisa meio absurda, mas ele, tipo, como eu já era mais velho, cara, eu fiquei babando, cara. Eu fiquei olhando pro cara, assim, tipo, quase dando um beijo nele, porque eu tava muito emocionado, cara. Foi legal. Tristado foi grande, então, né? Foi demais. Cara, eu acho que o legal dessas experiências são isso, né? Uma coisa que, por exemplo, eu não gosto de fazer muito, eu tenho poucas coisas assinadas e autografadas aqui, né? Porque eu acho, eu peguei um autógrafo, acho que foi do desenhista que geralmente tá trabalhando com o Brian Azarello, que é do... O Rizzo? Eduardo Rizzo, exatamente. Sim. Ele veio numa Bienal de Curitiba aqui, né, cara? E eu peguei um autógrafo com ele, assim, só que pra mim foi um pouco, assim, muito mecânico porque eu não tive tempo de conversar com ele, bater um papo, saber como que o senhor falou isso e tudo mais, né? E isso acaba, não sei, eu não curto muito isso, sabe? Eu acabei, por exemplo, conseguindo conversar, que não tem nada com o Batman, com o Gonçalo Júnior, né? Que é um grande escritor de quadrinhos, no sentido histórico, né? Ele escreve muito livros teóricos sobre quadrinhos, é um historiador nesse tema, né? E, pô, eu passei uma tarde conversando com ele, assim, sabe? Falei do livro dele e tudo mais. E esse tipo de experiência que é legal, sabe? Você conversar com o cara que cria uma coisa, que trabalha com uma coisa que você gosta, né? Não só pegar autógrafo por pegar, né? Por isso que eu digo, essas experiências que você teve, assim, são experiências que são únicas, né? É muito bacana isso. Sim, você pensa como eu, cara, porque, tipo, meu, é muito... É igual você falou, é mecânico, cara. Você chega lá, o cara assina, você vai embora, você fala, eu conheço o cara. É igual tirar foto com o Stan Lee lá, o velho não pode pôr a mão no velho, você tem que ficar do lado do velho. E aí o cara tira a foto, você vai embora, cara. Você paga 500 dólares pra tirar uma foto com o cara. Tipo, você não tá com o cara, você tira uma foto, aí você faz um Photoshop em casa, alguma coisa. É mais fácil, né? Não dá dinheiro, né? Pra ir até lá. É, cara, pô. Essa coisa de ter a vivência, tipo, pô, é muito legal, cara. Igualzinho, o ano passado eu fui no aniversário do Márcio Escoteiro e foi o Márcio Seixas. E ele tava lá conversando. Isso é legal, você conversar com o cara, ele fala algumas coisas sobre, tipo, uma coisa que você gosta, como ele trabalhou fazendo aquilo. e você conseguir falar pra pessoa por que que você gosta daquele trabalho dele. Até o Carlos fez na Monstra um bate-papo com ele também, eu encontrei ele lá de novo. Pô, essas coisas que são legais, cara, tipo, quem você, tipo assim, você conheceu mesmo o cara, você não só, é igual você vê na rua, tipo, você passou na rua e passou o Swasnegger, você não viu o Swasnegger, você não trocou a ideia, você só viu ele passando do seu lado. É isso mesmo, né, cara? É isso que é o bacana pro colecionador, né? E, cara, além de quadrinhos, eu sei que você tem bastante action figure, né? Sim, sim. Você sabe mais ou menos quantos você tem? Ah, action figure, eu não tenho, assim, eu tenho bastante, mas assim, eu coleciono mais as que eu acho legal, que representou alguma coisa. Então, vamos supor, a coleção da Eagle Moss que saiu da DC, eu peguei todas, as dos personagens da DC. Então, vamos supor, superpowers, lembra da estrela? Eu tenho todos que saíram aqui e tem alguns que tem o Batman importado. Animated é o único que eu pego tudo, Batman Animated. Então, eu tenho desde os anos 90 e os grandões que saíram e também os da Eagle Moss eu peguei. Essas, Animated, assim, é uma coisa que eu sempre faço questão de tentar pegar porque eu gosto muito, assim, sabe? Pô, do Batman, do Nolan, eu tenho alguns também que eu acho legal. Então, eu comprei um Batmóvel grande, comprei os personagens de tamanho legal. Ah, da série de 66 eu tenho alguns também porque eu acho legal. O Gotham by Gaslight eu comprei uma figura que eu acho legal. Do Reino da Manhã, alguns Batmóvel, tipo, assim, do Batman vs Superman eu tenho bastante coisa também. Tipo, só que, ah, e tem Liga da Justiça Sem Limites, eu tenho uns 200 bonecos que eu acho muito legal o desenho. Então, eu comprei bastante coisa. Também numa época que o Donald tava barato eu comprava da China no Ebay. Então, era, tipo, 10 reais, 9 reais um boneco, sabe? Então, eu aproveitei e peguei bastante. Aí, eu parei mais, assim, de pegar por outro espaço porque saiu o filme da Liga da Justiça e aí, eu fiquei meio... Tipo, eu tinha até pego alguns bonecos antes e eu fiquei meio puto com o filme e falei, deixa quieto. É, esse filme é desgraça, esse filme é decepcionante. Mas até eu ia perguntar, você deixa tudo exposto esses bonecos? Não, tem um móvel aqui do lado que fica a TV e algumas coisas e ele tem umas gavetas. Eu pus os bonecos tudo igual o Exército em pezinho dentro da gaveta e abre e eu vejo os bonecos. Exposto, assim, é pouca coisa porque é só o gibi, né? A maior parte da coleção. Ah, também tem o Batmóvel que eu tenho alguns, assim, da Korg que eu acho legal. Eu tenho o da Igor Mosto também que eu acho legal. Uns Batmóveis grandes também, tipo, da Mattel que saiu no tempo do filme, assim, alguns eu tenho, assim, mas tipo, estatueta, se eu não compro que eu tenho poucas com curto, mas a maioria fica guardada, cara, tipo, não fica... Porque a gente tirar pó também sempre sabe como é, né? Tipo, é difícil. Depois com o tempo fica aquele pó que não sai mais, né? Então, você tem que ficar passando com o tonelete molhado, então... Não, é um cuidado que você tem que ficar fendo, assim, que realmente, às vezes, não compensa, né? Não, não, às vezes não, cara, tipo, tipo, eu sonho comprar um apartamento maior e ter uma grana pra investir numa vitrine legal, pra colocar tudo dentro da vitrine, um espaço legal, mas... O espaço é o que, tipo, zoa, né, cara? Porque, igualzinho, importado, eu parei de pegar as participações do Batman, entendeu? Eu só pego as revistas por Batman, Detetive Comics, ou, tipo, um especial que sai lá fora, mas, tipo, Liga da Justiça, quando junta um run, assim, fica encadernado, eu pego encadernado em vez de pegar todas as mensais, por causa de espaço, cara, porque... E eu pego as nacionais também, porque vai chegando uma hora que não cabe, né, cara? É tudo organizado, mas... E vai subindo, né, cara? As caixas estão, tipo, os organizadores estão fupendo tudo, aí vai ficando sem espaço. Todo problema do colecionador é isso, né? Chega uma hora que o espaço começa a acabar, mesmo. Sim, sim. E a gente vai ficando também, enquanto vai ficando mais velho, tipo, tem coisa que não vai pegando mais, né, cara? Vamos supor, você tem uma série e sai de novo, você já não pega ela mais, porque você já tem, né? Só se for uma coisa que a gente gosta muito, né, cara? Então, vamos supor, eu fiz a coleção de graphic novels da Egon Boss, mas assim, mais pra quando meu filho, se ele gostar de quadrinhos, gostar de ler, eu dar de presente pra ele, sabe? Porque a maioria das histórias a gente já tem, já saiu essas histórias, né? É verdade. Então, a nova também que tá saindo do Batman, eu também penso em, tipo, quando ele tem um, ah, ele quer, eu dou pra ele. Eu até comprei uns nome-aranha, porque eu falo que pra formar caráter de criança, o Homem-Aranha clássico é a melhor coisa que tem, né? Então, eu comprei também pra quando ele ficar maior, eu vou dar de presente pra ele. Mas tem coisa que a gente já não pega mais, porque tá saindo esses, os ônibus, cara, daqui a pouco a galera pode ter tudo que saiu do Batman nos ônibus, né, cara? Com certeza, né? É verdade, é uma opção de um dia que tem, né? Eu tenho pego esses da Era de Ouro aí também, né? Tão caros pra caramba, né? Mas são uma opção boa pro colecionador, né? Já ter um formato todo reunido em uma coisa só, né? Prático pra gente. Sim, eles começaram com aquele, não sei se você conhece o Showcase Presents, que era aquelas de 500 e poucas páginas em preto e branco, mas eles pararam, tipo, eles lançaram os 6 do Batman, lançaram o do Brave and the Volt 2, Batman Outsiders eles lançaram também, Super Powers, World Finance, eles lançaram Liga da Justiça, Hobbit, Batista, mas pararam. Mas se você for ver, tipo, do Batman, tem desde a Era de Prata até quase terminar, até, tipo, quase começo dos anos 80 eles lançaram. Então é muito, desde o Dick Giordano, não é do, do que criou a Elipse Amarela, é o Dick Giordano, Foi o... Não, o Carmine Infantino. Carmine Infantino, exatamente. Desde quando o Carmine Infantino entra, até, tipo, quando acabou a Era do Neil Adams eles lançaram, em 6 volumes, de 500 páginas, em PB. Então você for ver muita revista, cara. Sim. Chegou a também ser Crônicas, né? Os Chronicles, né? Também do Batman, né? Mas eles não tem muito adiante, né? É, saiu 11, aí pararam também. Pararam, né? Aí eles criaram esse... Porque antes teve os archives, né? Que eram aqueles... grossão, né? Sim. Aí era muito caro, aí acho que saiu o 8 do Batman, o 5 do 6 do Dark Knight, que era o Batman, o Detective Comics, saiu o Robin, saiu o World Finance, aí parou também. Aí saiu também a... Dynamic Duel, que era, tipo, a parte... A Era de Prata, só saiu o 2 também, mas parou. Pois é, né? Eles lançam e param, lançam e param, né? Esses archives, acho que eu tenho 1 ou 2 aqui, é uma coisa meio perdida. Mas aí como começou a ser esses hominimus, eu falei, pô, vou nesses aí, né? Espero que eles lançem a Era de Prata também, né? Porque a Era de Prata é um gap que eu também... eu não conheço tanto assim, e queria ler um pouco mais sobre essas coisas. assim, ter na coleção também nessas histórias. Sim, é bem legal. É legal porque, tipo assim, eles podiam lançar a Batman Family também, tipo, acho que ia dar um volume só, eles lançavam todas as 22, eu acho que saiu. Lançar essas revistas, mas, vamos supor, eles estão até fazendo, tem os Brave in the Boat da Era de Silver Age, eles estão lançando, né? Estão, né? Estão, verdade. Porque aí o cara consegue tudo, né, cara? E pouco espaço, né? Tipo, se eu for pensar. Exatamente, é bem isso mesmo, no espaço, é precioso, né? Como a gente ficou sabendo aí por você. E, cara, dentro de todas essas leituras que você fez aí, do Piso e tudo mais, qual que é a fase que você mais gosta do personagem? Você fala assim, pô, essa fase é a melhor hora e ninguém nunca vai conseguir superar? Ah, cara, eu acho que, assim, pra mim, quando tem a crise e zera o Batman no ano 1, e até, vamos supor, até um pouco, quando o Kelly Jones entra com o Doggy Mush no Batman, que, tipo, depois do Troika, queda do morcego, acho que até chegar na época do Tony Daniel desenhando. Ah, sim, sim, sim. Acho que, assim, antes do Tony Daniel, pra mim, é o Batman, pra mim, sabe? Parece que é uma, é o Batman do começo, até ele, tipo, já ficar com uma certa idade, e, pra mim, lá tem um Batman que envelhece, que para, e aí depois eu acho que ele ficou muito super-herói, sabe? Eu achava ele mais, mais pé no chão da doa no um pra essa parte, assim, depois que ele foi quebrado e tudo, aí teve aquelas histórias com o Kelly Jones desenhando, eu acho o Batman mais detetive também, então, pra mim, acho que essa é a melhor fase, é uma fase grande, né? Mas aí, pra mim, o Batman é mais legal. É, praticamente pega os anos 90, né? Por aí, do final dos anos 80, na verdade, os anos 90, e um pouco dos anos 2000 também, uma coisa assim, né? É, o Tony, é, ele, antes do Rush, né? Eu acho que depois do Rush cagou tudo, assim, não cagou tudo, mas assim, o Rush fez, tipo, o Rush fez, fez o Batman pra mim virar um personagem quase da Marvel, não sei se, ficou muito fantástica as coisas, os vilões ficaram super-poderosos, entendeu? Ele não lutava mais com o bandido de rua, era sempre um super-vilão, entendeu? Então, quando tem histórias mais contidas, igual essas que o Tom King lança, tipo essa que tá saindo aqui no Brasil do julgamento do Mr. Freeze, sabe? Histórias que lembram essa fase que a gente lia lá da menção em formato americano da Abril, eu acho, pô, muito mais legal, essas histórias mais contidas, pequenas, simples, bem contadas. Sim, né? É, tem uma fase que eu gosto que é mais ou menos assim, cara, que é do Paul Dini escrevendo no Attack TV Comics, né? Ah, é legal também, ele fez até a Gotham Knights, não, a... Tem a sereza de Gotham e Streets of Gotham, né? Streets of Gotham, eu adorava Streets of Gotham, achava bem legal também. Bem bacana, né? Essa fase do Paul Dini é muito bacana mesmo. Esse período, assim, dos anos 90, realmente, assim, é uma fase muito saudosista pra mim também. Foi quando eu comecei a ler o Batman também, foi nos anos 90, né? Você começou em que mensal, assim, que você começou a ler? Cara, na verdade, eu... O primeiro quadrinho que eu tive contato foi o meu pai também, me dando o quadrinho, que foi aquele Batman Animal Número 2, né? Ah, legal. Do Duas Caras. Exatamente. Por isso que o Duas Caras pra mim é um, sei lá, o grande vilão do Batman hoje em dia, né? Sim. E daí eu comecei, na verdade, a partir da quinta série, né? Que foi o Vigilante do Gotham e o Batman, né? Eu comecei a colecionar mesmo daí, né? Então, é um período muito bacana, eu gosto muito da fase do Documents do Craig Jones também, é um Batman muito terror, ouro, eu gosto bastante do Documents. Legal. Essa do Duas Caras desse anual, cara, eu lembro que quando eu li eu pirei, cara. Eu li várias vezes, assim, no mesmo dia eu li umas três vezes, que eu achei uma história, tipo, sensacional. Não esqueço aquela cena que o Batman vê-se por cima na corda quando ele vai pra pegar o assassino dos idosos lá, que ele fala, eu acho que eu estou aprendendo. Tipo, meu, eu achava tudo isso muito legal, essa coisa do Batman aprendendo a ser o Batman, entendeu? Conhecendo os inimigos, o Duas Caras se transformando no Duas Caras. Eu achava muito legal isso, cara. Sim. E foi, acho que foi o primeiro porque eu tinha um contato com o Turma da Mônica, essas coisas, e esse quadrinho é um quadrinho que ele é violento, assim, até porque afeição no Duas Caras é uma coisa violenta, né? Criação no Duas Caras, a cara dele tudo destruída, sangue e tudo mais, né? Sim. Então foi um choque pra mim, assim, também, né? Eu gosto também dessa história, assim, porque ela retrata muito o que eu penso do Batman, assim, né? Porque tem um momento que o Duas Caras lá tá ficando maluco, eles não conseguem incriminar o cara plantar lá a arma no cara lá pra eu conseguir ter uma prova, né? E o Batman fala, não, calma aí, a gente não faz isso. A gente não falta das leis, né? Tem muita gente que acha que o Batman tem problemas legais, etc. De certa maneira tem, mas ainda assim é uma conduta moral muito importante pro personagem, né? Ele não aceita esse tipo de coisa. Então, pra mim, é uma HQ muito significativa do personagem. Sim, e assim, o Batman, todos os juramentos dele, a índole dele é uma coisa que forma caráter, cara. Eu acho que muito do meu caráter quando era moleque, assim, tipo, claro, tem meu pai e minha mãe, mas, cara, meu, Batman, assim, tudo que ele fazia, tudo que ele era, a justiça que ele representava como pessoa é uma coisa que eu acho, que assim, a gente tem de quando é um pouco mais velho. Por isso que eu falo assim, eu comprei uns gibis Nome e Areia pro meu filho ler pra ele saber como é ajudar as pessoas, como é ser um garoto esforçado, trabalhador, mas o Batman pra mim ensinou como é ser um adulto responsável, como é ser uma pessoa responsável na sociedade, como é fazer o certo. Então, essas histórias, tipo, essas duas caras que você falou, ou, tipo, até as caras que ele é mais loucão, tipo, ou num, assim, que, tipo, é um cara mais com sérios problemas, assim, que você vê que ele tem problemas, que ele tá aprendendo, que ele tá tentando lidar com os problemas, mas ele ensina como ser uma boa pessoa, entendeu? Como querer ajudar o próximo. Então, isso eu acho muito legal. Sim, sim. É, o Batman, ele é um vigilante, mas também é um super-herói, né? Eu gosto muito de Batman Ego por causa que o Darwin Cook transmite isso, né? O Batman, ele é um super-herói e é uma esperança pras pessoas que querem fazer o bem, né? Então, o significado do Batman tem isso muito também, de trazer essa moral, essa esperança, esse exemplo pra gente também, né? Sim, pô, é, é isso que eu acho, por isso que eu gosto muito do Batman e do Superman, sabe? Tipo, eu acho dois personagens assim que, é, eu acho uma pena eles não serem tão, porque assim, hoje em dia, todo mundo quer uma coisa mais rasa, tipo, mais rápida, tipo, que não precisa, assim, é meio coisa de velho falando, mas que não precisa pensar muito, né? então, então, esses personagens, se você for pensar, tipo, não são tão relevantes hoje pro grande público, entendeu? Então, eles gostam mais, vamos pôr, do empresário, filho da puta, que, tipo, construiu armas desde a segunda guerra até hoje, até, vamos pôr, 2008, e depois começou a fazer armadura e voar, e eles acham que isso é um super herói, entendeu? Então, é, sabe, tipo, eles acham que ele tá fazendo alguma coisa boa, não, ele tá pensando nele, tipo, a pessoa não pensa um pouquinho, sabe, tipo, então, assim, vamos pôr, falando da Marvel mesmo, vamos pôr, Capitão América, pra mim, o primeiro filme que ele tá na segunda guerra, que ele quis fazer a diferença pra alguma coisa, ele é um super herói, depois não, cara, depois, tipo, ele e o Tony Stark viraram a galera na internet, brigando com o outro, com os argumentos e tudo, só que com super poderes, sabe? Então, essas coisas, vamos pôr, o Batman do Nulla tinha muito isso dele, tipo, dar a vida dele pra tentar ajudar a cidade, pra tentar ajudar as pessoas, tipo, ele ficar triste porque ele não dá mais dinheiro por orfanato que ele ajudava, entendeu? Então, essas coisas, assim, o Superman, tipo, mesmo a galera não gostando do Homem de Aço, tipo, falando que ele não ajuda ninguém, pô, o cara não tinha vida, cara, o cara tentava ajudar todo mundo, como, ele teve todo aquele caminhar dele pra ser um super herói, sair andando e salvando as pessoas e salvou os caras na plataforma de petróleo, salvou o ônibus escolar, a galera fala que ele não salva ninguém, sabe? É, é complicado essas coisas, né? Hoje em dia tem, eu vi um cara falando no Twitter que eu achei bem interessante, né? Porque muito se tem a ideia que o Superman é um personagem que é difícil de escrever, que é muito poderoso e etc, 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 né? Que eu acho que, pra mim particularmente, isso não é um problema do personagem, porque o Superman tem muitas boas histórias. Na verdade, se uma pessoa não consegue escrever o Superman porque essa pessoa é incompetente, na verdade, simples assim, ela não sabe escrever o Superman. E hoje em dia também as pessoas têm essa visão do Batman também, que é o grande filho da mãe, assim, que existe, né? Que é uma pessoa que destrói todo mundo, que bate todo mundo, o tal do fascismo, essas coisas do tipo, assim, mas se você tá vendo só uma vertente, você leu só uma história, ou às vezes não leu a história direito, né? Aí fica complicado, né? Você tem que, conhecer bem o personagem, saber, ler, por exemplo, essas histórias, a gente falou, ano 1, Batman Ego, essa história das duas caras, você vai vendo várias coisas do personagem que mostram que ele é um super-herói também. Sim, tanto até a fase que a gente gosta, que é a fase dessa mensal, mostra ele fazendo muito trabalho social, sabe? As empresas Wayne fazendo alguma coisa, mostra ele muito como Bruce Wayne, o que ele faz como Bruce Wayne. Então, tipo, por isso que eu gostava, porque mostrava mais o lado humano do personagem, entendeu? Então, tipo, tá certo, ele é dono de quase Gotham inteira e é tudo dinheiro de aluguel, a maior parte da fortuna dele, mas ele tem bastante empresa que emprega pessoas, trabalhos comunitários, e etc, etc. Não é só quebrar os caras aí no meio da rua, né? É, né? É, por exemplo, você pega Batman Guerra ao Crime lá do Alex Ross, né? Do Paul Dini, né? Trabalha muito isso, né? O Batman vendo que ele não pode só ficar no vigilantismo, ele tem que trabalhar o social da Gotham também, né? Sim. Tem uma história que eu gosto bastante com aquela 24 por 7, que aqui foi traduzida como 24 horas, é uma coisa assim, né? Que é um dia na vida do Batman, né? Puts, muito boa. Pois é, então, que mostra muito esse lance do Bruce Wayne também, pô, vindo lá um cara que, acho que, se eu não tô enganado, era um cara que tava nas ruas lá que ele empregou na UNTEC, uma coisa assim. Então, como você disse, tem muito isso também, né? Umas coisas que as pessoas às vezes gostam de ignorar. E, pois bem, o Superman e o Batman são os melhores do mundo e não é à toa isso, né? Sim, sim, sim. E tanto que você falou desse, ninguém sabe, o cara falar que é difícil escrever o Superman, essa sequência dessas histórias, teve guerra contra o crime, paz na terra. Meu, paz na terra do Superman é uma história maravilhosa, cara. Tipo, a história do Shazam também que eles fizeram, tipo, que ele ajuda um menino, tipo, que o pai batia. Cara, é sensacional. Eu gosto dessas histórias simples que mostram o que o personagem representa, entendeu? Então, assim, não dá pra ter todo dia essas histórias, tem que ter aquelas histórias de porrada, senão não vende de vida. Mas, essas histórias que mostram porque que ele é um super-herói, pô, pra mim são as melhores, assim, são as que eu mais gosto. É, eu também, eu gosto muito das histórias que trabalham, assim, esse lado humano que os super-heróis se preocupam com os outros, assim, eu acho muito bacana. Mas, além da fase, assim, que você mais gosta, tem algum desenhista e roteirista que você fale? Esses são os caras que eu mais gosto que trabalharam no Batman? Ah, cara, eu gosto, assim, desenhistas, os meus preferidos de todos os tempos, assim, claro, tem caras melhores, mas eu amo o Jean Aparo e o Norman Brayford, eu acho eles muito bons, eu amo o Denis O'Neill escrevendo, tipo, tudo que ele pôs na mão do Batman, eu sempre achei, tipo, e eu concordo muito com você que você fala que ele é um dos caras mais importantes depois do Bill Finger com o personagem, porque ele é um, cara, ele fez o Batman ser o Batman que a gente conhece hoje, que o Batman ia acabar, né, cara, se não fosse o cara, ele ia acabar, então, porque a Marvel começou aquele boom dos personagens nos anos 60, ele revitalizou o personagem de uma maneira que dura até hoje, né, então eu gosto muito dele, eu gosto do Chuck Dixon também, quando o Chuck Dixon pegou, tipo, quase tudo do Batman pra fazer, eu gosto do Alan Grant também, eu acho o Stephen Angler Hart, aquele pedacinho que ele fez do Batman, que foram seis, oito números, né, eu acho, tipo, muita coisa do Batman animator é pegada daquela fase do Angler Hart, que eu acho muito legal, Ah, tipo, tem o Frank Miller, que, tipo, eu acho que é, as duas coisas que eu adoro dele, que é o Ano 1 e o Cabral das Trevas, que, tipo, é o começo e o fim do Batman pra mim, porque, assim, o Cabral das Trevas 1 acabou lá, não tem esse dois, três, assim, é o começo, é o Ano 1 e o fim é o Cabral das Trevas, aquilo lá pra mim é maravilhoso, esses são os caras, assim, que eu mais gosto, de artista tem muito artista bom, né, tipo, tem o Brian Bolland da Perra Mortal, que, tipo, é animal, tem o Bunny Winston que fez o Messias, que é uma história que eu amo, o Messias, então, então esses caras, pra mim, são, tipo, meu, é os caras que mostraram pra mim o que que é o personagem, entendeu? Colocaram esses elementos que eu gosto muito do personagem. Daniel Zonil, cara, eu achei ele um cara, assim, que, tipo, tudo que ele colocou a mão do personagem, até ele sair como editor, foi muito bom, cara. Ah, com certeza. É, o Daniel Zonil, muitas pessoas dizem que o Frank Miller foi o cara que mudou o Batman, né, que deixou o Batman sério, né, mas, enfim, não, foi antes, antes, lá nos anos 70, inclusive, tem um livro lá da pancadaria, que fala Marvel vs. DC, né, uma das coisas que eu fico sentindo desse livro, assim, é que ele cita o Steven Ingolhart, muito por causa que o Steven Ingolhart veio da Marvel, depois foi escrever o Batman, né, e o Batman se revolucionou ali, né, só que em nenhum momento eles falam necessariamente do Daniel Neal, do Neil Adams, ali, é só uma passagem pequena, assim, sabe, mas, pô, quem fez a grande diferença do personagem foi o Daniel Neal, o Neil Adams, o Daniel Neal, muito mais que o Neil Adams, assim, eu digo no sentido criativo, porque, como você disse, o cara fez roteiro, depois foi editor, o cara trouxe vários aspectos do personagem que estão até hoje em dia, então, enfim, é um cara que é fantástico e merece todos os créditos possíveis em relação ao personagem. Sim, se você ler, vamos supor, essa coleção do Showcase Presents, que vem desde o Carmine Infantino, vai até a parte do, quando entra o Daniel Neal e tudo, você vê como foi, como mudou o personagem, cara, tipo, era, vamos supor, era o Batman 66, e do nada, virou o Batman detetive, o Batman, tipo, o Atlético, o Batman soturno, sozinho, sem o Robin, que, tipo, tem grandes vilões, tipo, grandes histórias mais elaboradas, o cara, tipo, mudou de uma maneira absurda, cara, foi um boom, assim, tipo, de qualidade, tipo, absurdo, cara, foi muito, a diferença é gritante, cara. Sim, é um cara que fez um trabalho excepcional mesmo, eu sou muito fã dele, eu acho que se eu tivesse que escolher um roteirista, assim, tem muita coisa boa, assim, tem caras que eu gosto bastante, como você disse, Alan Grant, o próprio Bill Finger também eu gosto bastante do trabalho dele, mas, pô, se eu tivesse que escolher um, assim, só um, eu escolheria o Daniel Newell, assim, porque eu gosto muito do trabalho dele. Não, ele é muito bom, cara, é muito bom. E, e, Luiz, eu sei que você tinha um canal, cara, no YouTube, né, que você até falava sobre Batman, mostrava suas coisas, você tem vontade de continuar produzindo esse material pra internet, assim, sobre o Batman? Ah, eu penso em voltar, porque, assim, o canal foi falando sobre tudo, eu fiz o canal quando eu comecei, você vê o primeiro vídeo, era mais pra, como eu dava aula, era mais pra falar de coisas pros meus alunos lerem, como eu não conseguia falar em sala, então, como eu dava aula de história em quadrinhos, eles dava mais história em quadrinhos, eu falava, professor, essa história, eu falava, essa história é legal, mas tinha pouco tempo, aí eu falava, vou fazer um canal, eu falava lá no canal, aí eu sempre mostrava o que eu tava fazendo, e um gibico legal, pra eles lerem, aí com o tempo, cara, e, assim, eu falava, vamos supor, eu fazia crítica, vamos supor, do filme do Homem-Aranha, aí os caras falavam que iam me matar, tá ligado? E eu, cara, tipo, os caras me encontrava no Face, tipo, eu mandava inbox que iam me matar, eu falei, ah, cara, isso não, aí eu comecei a falar mais do Batman, entendeu? Eu comecei a falar mais do Batman, mais do Batman, aí, às vezes, nos últimos vídeos, eu só mostro o Gibi, assim, eu falo, esse Gibi eu peguei em tal mês, assim, eu tenho vontade, mas, difícil é tempo, né, cara? Tempo, e assim, como eu gosto de fazer tudo de um jeito arrumadinho, legal, eu acho os meus vídeos pobres, porque eu não faço edição, teve uma época que tinha um editor, que era o Fred, que fazia a edição, e foi uns oito, nove vídeos, ficaram bem legais, mas, tipo, às vezes dava mais trampo de eu falar com o Fred, o que eu tentei falar, ou pra ele pôr o efeito, do que eu fazer sozinho, então, eu tenho preguiça de montar a câmera, cara, porque, tipo, tipo, desenho é difícil, porque, tipo, você fica oito, nove horas desenhando, pra cumprir prazo, aí ainda tem que ficar com o filho, né, que, tipo, o Antônio tem só cinco anos, e tem que fazer outras coisas, então, estressa demais, né, cara, tanto que, tipo, eu enfartei em janeiro de estresse, cara, tava gordo, gigante de gordo, cara, porque, tipo, eu só ficava sentado desenhando, então, tipo, tenho outras coisas pra fazer, eu não consigo dar conta, como eu gosto muito de deixar as coisas caprichadinhas, assim, aí eu dei um tempo, mas eu penso em voltar, tá ligado, eu gostava de fazer pra conversar com o pessoal, o pessoal colocava no comentário, eu te conheci também pelo canal, né, cara, aí eu conheci o seu canal, então, era legal, porque trocar informação, e é um jeito da gente ficar próximo de quem gosta da mesma coisa que a gente gosta, entendeu, vamos pôr, a gente cresce, fica mais velho, e os amigos que gostavam da mesma coisa, tipo, mudam ou gostam de outras coisas, então, é legal fazer amigos que gostam da mesma coisa, né, tipo, conversam da mesma coisa. Com certeza, né, é, eu acho que assim, você tem razão, porque a produção desse tipo de conteúdo na internet demanda tempo, às vezes, eu mesmo aqui, às vezes, na preguiça do caramba, também fazer certinho, montar a câmera, colocar um negócio, e tudo mais, inclusive, eu mudei até o ângulo da câmera, hoje em dia, porque eu tinha, eu perdi o saco de ficar tendo que colocar as coisas direitinho aqui, tudo mais, hoje em dia, eu só coloco a câmera aqui e falo, né, mas eu entendo você, realmente é complicado esse fator, mas, pô, os seus vídeos eram bacanas, assim, porque você é um cara que conhece bastante do Batman, tem muita coisa do Batman, então, esses detalhes que você trazia, o pessoal curtia bastante, via os comentários lá também, e como você falou, a gente conheceu assim, né, então, realmente, esse contato com a galera, assim, é muito bacana, gente, o próprio Silvio Ribas dizia isso, né, diz isso, na verdade, né, ele também tem uma grande coleção, não sei se ele foi se livrando um pouco da coleção, mas, uma das grandes coisas que ele gostava de fazer com os clubes, os fãs clubes de Batman, e hoje em dia até, é conhecer essa galera que gosta do Batman, trocar ideia com o Batman, então, produzir conteúdo é bom pra isso também, né, pra se aproximar de uma galera que gosta da mesma coisa. Sim, sim. Então, enfim, mas, quando você voltar, pode ter certeza que eu vou estar acompanhando o material, quando você puder fazer alguma coisa. Pô, legal, é que também, cara, tipo, vamos supor, o seu canal já fala tudo, tá ligado? Eu acho o seu canal muito legal, cara, porque assim, é difícil ver quem manja do personagem, e você, tipo, assim, a gente pensa quase em coisas parecidas, entendeu? Então, tipo, você lê, você lê mesmo, você pesquisa, você entende o que você tá valendo, você acompanha, você vai atrás, vamos supor, eu adoro esses vídeos que você falou, todas as edições do Cavaleiro das Trevas que saíram, aí, tipo, você coloca nas suas mídias sociais, coisa de jornal, isso aí, ou revista herói, isso eu acho muito legal, cara, porque, é coisa que, assim, a galera tem internet hoje, uma galera mais nova, e não sabe o que eles podem encontrar de alguma coisa, entendeu? Pois é. Então, vamos supor, é tanta coisa na cabeça, os caras gostam de tanta coisa, e eles não se focam numa coisa pra entender bem aquilo, entendeu? Então, é legal, o que eu gosto do seu canal é isso, tipo, você, você, tipo, mostra que gosta do personagem, entende o personagem, e, tipo, pesquisa o personagem, eu gosto também do quando você, quando sai uma notícia bombástica do Batman, ou, então, quem vai sair da revista e vai desenhar uma nova revista, você fala, você, como você já leu tudo, você sabe o que tá acontecendo com as revistas, então, é uma coisa que dá credibilidade, é um conteúdo bom, né? Então, isso é legal, então, é, é, eu não, às vezes eu não tenho tempo de ler minhas revistas, cara, tipo, então, assim, tem coisa, vamos supor, Injustice, cara, eu parei, tipo, acho que no ano 4, e eu não consegui ler mais, e, e eu peguei, tipo, todas importadas, peguei até o ano 2 importado, e não consegui ler, sabe, tipo, então, eu tô muito atrasado com essa, com essa parte, eu tô quase, assim, tipo, focando minha coleção, assim, não quero parar de comprar, mas, mais, nos anos 80, anos 90, coisas relacionadas, entendeu, porque, como é a época que eu mais gostei, então, o resto, assim, é só ler, tipo, não é, assim, pra mim tem a magia, sabe, daquela era, então, o que eu gosto do seu canal é isso, você fala de muita coisa de quando eu comecei a ler, porque tá saindo de novo, porque a DC tá esperta, ela tá pensando assim, a molecada que iria nos anos 80, e lia nos anos 90, é a galera que tem grana hoje, então, vamos encadernar tudo, cara, tipo, sai o Nightfall, sai várias versões do Nightfall, sai tudo do Kelly Jones, sai tudo do, né, então, isso é legal, cara, isso é... Pô, e agradeço a eu usar os elogios, então, bicho, é que na verdade, o que eu penso do Batman é, enfim, como você falou, a gente tem muitos pensamentos iguais, né, mas, além disso, o meu objetivo do canal é trazer essas informações antigas, para o público mais novo, assim, né, e mais do que isso, até eu conversei com o Sidney Guzman, na CC Floripa, é trazer esses muitos, essas muitas reportagens, assim, colocar, tipo, no arquivo, assim, para a galera poder acessar, assim, eu acho muito legal esse tipo de coisa, para você poder acessar, ver uma opinião antiga, ver uma matéria antiga, aquele Caderno 2, lá, por exemplo, do Cavalho das Trevas, é uma coisa muito legal de você, como um arquivo histórico, assim, né, então, o meu pensamento, assim, como produção de conteúdo, é isso também, né, buscar essas coisas, assim, e eu fico feliz que pessoas como você, tem gostado, pessoas que entendem do Batman, para caramba, também gostam desse tipo de material, é uma coisa que eu penso, e que sempre foi o meu foco, assim, sabe, é tentar, não só chamar a galera mais nova, mas também atender as expectativas da galera que conhece o Batman, também. Pô, legal, é? Porque, assim, isso que eu acho legal, isso que você falou de, como as pessoas pensavam antigamente, vamos por uma revista Herói, ou uma revista Wizard Brasil, do tempo da editora Globo, é uma realidade que essa galera não viveu, tá ligado? Pois é. É igual assim, vamos por um meu filho, ele não vai saber como é o mundo sem internet, tá ligado? A gente sabe, então, tipo, eu não sei como é o mundo sem luz, meus avós sabem, entendeu? Então, é legal ele saber como era o Batman antes deles, né, e o seu canal faz isso, então, isso eu acho, eu acho sensacional, cara, e ver como a galera escrevia sobre o personagem, como a galera pensava o personagem, isso é demais. Cara, e além disso tudo, em 2021 a gente vai ter o novo filme do Batman, né? O que que você espera desse filme aí, dirigido pelo Matthew Reeves? Ah, cara, eu acho que assim, é, eu, eu gosto do Matthew Reeves, eu gosto do jeito que ele dirige, como ele coloca, vamos supor, o, o, ele manja muito pessoas e relacionamentos, entendeu? Tipo, o planeta dos macacos tem muito isso, entendeu? A família dos, dos, do Caesar, da galera, tipo, ele não dirigiu o primeiro, mas o primeiro, ele pegou isso muito no primeiro, como era o pai que tinha Alzheimer, o filho que era cientista, e aí ele trabalhou isso muito bem, na família dos macacos, na família dos macacos, na família dos caras que queriam destruir os macacos, isso eu acho muito legal, então eu acho que, e assim, eu gosto de como ele dirige as cenas de ação, eu gosto da sensibilidade que ele tem de cenas de ação, e eu sempre penso assim, um diretor de animação, um diretor de 3D, ele tem que ser muito bom, porque ele tá dirigindo uma coisa que não existe, tá ligado? Então, eu acho que ele, tipo assim, como ele gosta do personagem, ele falou que vai colocar muita coisa do Batman Ego, vai ser o Batman Detetive, e eu gosto do ator que eles escolheram, do Robert Pattinson, porque assim, eu já falei no meu canal isso, Crepúsculo pra mim é a melhor comédia que existe, porque quando tá passando, eu adoro assistir aquilo, porque é muito engraçado, e eu vi os outros filmes dele, e eu acho ele um bom ator, e ele tem uma cara de amargurado, ele tem uma cara de um cara triste, e assim, eu não vi o filme ainda, mas eu acho que ele vai acrescentar uma coisa, tipo, melancólica que o Batman precisa, uma coisa mais humana no personagem, e como o cara gosta, tá há muito tempo escrevendo o roteiro, tá há muito tempo pensando no projeto, como o Nolan pensou quando fez, porque o Nolan lançou o Batman Begins, a Ornard já tava desde os anos 2000, tentando pensar em alguma coisa pro personagem, eu acho que, vai ser alguma coisa legal, porque, é, assim, claro que eles vão colocar aquela coisa, meio, os jogos do ar, que é pra molecada, bastante cena de ação, coisa pra vender boneco, tem que ter, né, mas, não sei, eu, eu acho que eles vão seguir uma coisa, meio que, o filme do Coringa vai seguir, sabe, uma coisa, assim, eu tenho medo de se mudarem demais, mas como ele vai pôr o Batman Ego, que é meio a essência do personagem, acho que não vai mudar tanto, assim, eu tô ansioso pra ver. Pois é, eu também, o Matt Murphy, ele, pelo que eu ouvi dos tweets dele, ele é fã do Batman, né, ele, ele acompanha o Batman, ele até disse que o, o, o Jeff Logan foi o professor dele, de roteiro também, né, mas, enfim, ele, ele é um cara que conhece, tanto que ele trouxe, diz a lenda, né, que o roteiro dele tem, essas influências de Batman Ego, né, mas eu tô com você, assim, eu, eu, eu quero ver uma coisa diferente, o cara que planejou pra fazer um filme do Batman, né, tal qual foi o Christopher Nolan, né, e se a Warner também tá deixando o cara fazer o filme dele, ter o tempo que quer, porque tá confiando o taco dele, né, porque o Batman é um dos personagens mais, que dá mais dinheiro pra, pra empresa, né, e eles não querem esperar tanto tempo pra ter um filme, né, e se tão esperando é porque vem coisa boa por aí, né, eu acho isso. Ah, eu também, tomara, né, é que assim, o Jeff Loeb foi, é que assim, o Jeff Loeb, eu não gosto, assim, é que depois, ele perdeu o filho, né, cara, ele ficou meio perdido, né, cara, tipo, deve ter sido difícil pro cara, mas, é, eu, eu gosto do Longoria das Bruxas, cara, eu gosto do, eu gosto de ser uma história de máfia, claro, assim, os desenhos ajudam bastante, ela é longa, mas eu gosto bastante daquela história, porque assim, eu li na época que ela saiu, então foi uma novidade pra mim, sim, sim, tipo, ver a máfia do Batman sendo feita de novo, sabe, tipo, colocada forte nas histórias do personagem, mas, tipo, não sei, eu tô, eu tô, eu tô esperançoso, eu sei que ele, ele é amigo do J.J. Abrams, o Matt Reeves, né, também, né, é, os caras são nerdão, né, cara, tipo, pode ser um negócio legal, cara, imagina os dois fazendo um filme da Liga, cara, isso é uma coisa bem legal, né, é, diz a lenda que a DC quer começar um, uma nova, um novo universo, né, a partir desse Batman, né, diz a lenda, né, não sei, mas o que acontece aí também, enfim, então, Luiz, então, essas foram mais ou menos as perguntas básicas que eu ia fazer, mas agora eu gostaria de fazer algumas perguntas, rápidas, assim, que não pode pensar muito, você tem que escolher um ou outro, assim, eu vou dizer pra você o que você mais gosta, o que você mais odeia, e assim por diante, né, acho que só tem o que mais gosta pra você, tipo, você tem que escolher rápido, se quiser explicar depois, pode explicar, mas tem que ser rapidão, assim, as escolhas, então, vamos lá, preparado, hein? Pode falar. Então, quem você mais gosta, Tig Grayson ou Tim Drake? Tim Drake. Foi o Robin que, é, foi o Robin que, eu vi nascer, tá ligado? Tipo, eu vi ele aparecer na revista, e, mas por, por coração, assim, tá ligado? Assim, o Tim eu já vejo mais como, um futuro Batman, assim, mas o Tim eu vejo como um Robin mesmo, tipo, eu vi ele aparecer na mensal, eu vi ele se transformar no Robin, vi a minissérie do Robin, então, eu vi um Robin diferente, então, eu adoro o Tim, cara, por causa disso, e eu era moleque quando eu lia, né, então, era um jeito que eu, eu me via parceiro do Batman, nas histórias, então, quando o Tim apareceu, eu tinha 13, 14 anos, então, eu me via, entendeu? Foi igual ver o Exterminado do Futuro 2, mas que eu tinha a idade do moleque no filme, entendeu? Foi me ver nas histórias, e o Dick sempre tava lá, entendeu? Então, eu gosto mais do Tim, cara. É, pior que eu também, eu gosto muito do Tim, porque quando eu comecei a ler, o Dick já era As Noturas, né, já era outra pessoa pra mim, né, então, eu não peguei muito essa época também, o Tim Drake realmente é um, pra mim, é um melhor Robin, né, hoje em dia a galera tá pegando mais a fase com o Damien já, né, então já é os 500, né, mas enfim, o Tim Drake realmente, eu escolheria também isso aí, outra pergunta agora, rápida, hein, o melhor roteirista, Daniel Neal ou Steve Inglehart? Daniel Neal. Daniel Neal. Daniel Neal. O cara é bom, o cara, o cara é bom, porque, assim, o Angler Hart, ele, ele, ele explorou bem o Bruce Wayne, mas o Daniel Neal, ele explorou o Batman que a gente precisava ver, tá ligado? É. Tipo, ele fez o, a gente tava, porque nas histórias que tinha o Carmine Infantino, a gente tava vendo o Bruce Wayne direto, tipo, mas a gente precisava ver o Batman, então eu sou mais o Daniel Neal, cara, eu achei ele, eu achei ele sensacional. Tô com você, também escolheria, eu gosto muito do Steve Inglehart, eu acho o trabalho dele fantástico também, mas Daniel Neal foi o cara que mudou as coisas aí, né? Sim. Próxima pergunta aí, Adam West ou Michael Keaton? Adam West. Adam West. Adam West, cara, pô, Michael Keaton. Eu lembro que eu vi o filme de 89, eu achei ele muito pequeno, cara, e eu achei ele calvo, cara, eu falei, não, o Bruce Wayne é bonitão, cara, ele não pode ser pequeno. Quando eu vi ele falando com o Alfred, o Alfred maior que ele, cara, eu falei, não, cara, porque assim, como ele não me convenceu como o Bruce Wayne, porque o Christian Bair é menor que o Michael Keaton também, mas ele me convenceu como o Bruce Wayne e como o Batman, mas o Michael Keaton, assim, eu acho ele é um puto ator, ele fez legal o Batman e tudo mais, a lata ele tinha que ser melhor ator pra mim, entendeu? E o Adam West, cara, ele é muito canastrão, cara, e assim, ele faz o Bruce Wayne, assim, muito o Bruce Wayne, o Batman não, o Batman e o Bruce Wayne dele é a mesma pessoa, mas eu gosto muito do Bruce Wayne dele, eu acho um cara elegante, sabe, tipo, então eu prefiro ele, cara. Mas você gosta do Batman e do Michael Keaton, ou não? Eu gosto, eu gosto, mas assim, é que eu acho ele pequeno só, e eu adoro o Michael Keaton, eu acho ele um puto ator, cara, eu adoro aquele filme dele com o Andy Garcia, que ele, não sei se você viu, ele fez depois do Batman, que ele tinha que doar o fígado, um pedaço do fígado pro filho do Andy Garcia, se ele era um criminoso, ele tá até fortão no filme, ele levanta uns sacos de água lá, tipo, eu achei ele um bom ator, o Bird lá, que ele fez lá, ah, eu gostei do Bird, pô, eu gosto dele no filme do McDonald's lá, Beetlejuice, eu acho ele um ator muito bom, cara, mas assim, eu só achei ele pequenininho, cara. É que assim, é que ele como Batman, ele fica meio vesgo na máscara, não sei se você percebeu, cara, eu acho que, ele parece um desenho do Mad, no do Batman Retorno, eu já acho melhor, porque a armadura tá mais bonita, a armadura, ela é mais orgânica, né, mas no primeiro, cara, tipo, ele tá muito cabeçudo, então... É, você vê assim, que a armadura do Retorno, ela é bem mais fina, assim, a do Batman 89, ela é bem mais grossa, assim. Sim, parece um que chute, a do Batman 89, e a outra, parece que ele tá usando uma máscara mesmo. É, tem a cena que ele tira a máscara no Retorno, que ele tá sem a maquiagem do olho, né? Sim, é verdade. Que ele ia parecer um panda, se ele tirasse a máscara, ia dar umas bolas pretas, na verdade. É verdade. É, mas eu acho a armadura do Retorno, bem mais legal. Mesmo ela sendo reta, assim, eu acho ela mais legal. Eu prefiro a do Retorno, do que de 89, também, acho bem mais orgânico o negócio ali. E ele parece maior também no Retorno, se você for ver, porque eles aumentaram, o ombro da armadura, ela tá mais... Sim, tá melhor. Deram uma melhorada nesse sentido aí. Próxima pergunta aí, Christian Bale ou Ben Affleck? Puts, cara, eu adorei, é, Christian Bale. Eu, assim, o Ben Affleck eu achei ele foda de Batman, ele tem a lata do Batman, cara. Mas o filme ajuda mais o Christian Bale. Sim, verdade. Tem mais a carga, mas não sei, cara, tá quase pau a pau pra mim, cara, porque eu adorei o Ben Affleck de Batman, cara. E a hora que eu vi a filme do Ben Affleck, quando ele foi o Demolidor, eu falei, meu, ele ia ser um Batman animal. Quando eu assisti a Magidon, eu falei, olha o tamanho desse cara, ele tem a cara do Batman. Quando eu vi Pearl Harbor, eu sempre falo, meu, esse cara tinha que ser o Batman, cara, por causa da cara, ele tem cara de ator clássico, sabe, tipo, anos 20, anos 30, e aí, quando a época que apareceu o Batman. Fora que, tipo, o cara é intimidador, ele é grandão, e ele fez um Bruce Wayne sarcástico, Bruce Wayne blasé, e ele de Batman, tipo, eu achei bem legal. Eu gostei. É que o Bale, o filme leva o Bale, né, cara? Ele é um puto ator, né, cara? É, eu tô contigo também, né, o Christian Bale, o filme ajudou pra caramba, não que o Christian Bale seja ruim, né, o Cabo Grande. Não, é bom. Bom pra caramba, né, mas o Cabo das Trevas é o grande filme do Batman até então, né, e pena que o Ben Affleck não quis continuar, né, sendo o Batman também, né, deve ter dado muita treta lá, tudo mais. Ah, deve ter sido um saco pro cara, né, cara, porque, tipo, hoje a internet, tipo, acaba tudo, né, se você for pensar, se for ver, tipo, o universo da DC acabou por causa da internet, por causa de hate, por causa de hate, cara, porque, assim, eu vejo todo mundo metendo o pau no umidiaço, metendo o pau no Batman vs Superman, cara, os caras trazem uma coisa diferente, cara, com um personagem que a gente, não podia ser igual ao Christian Bale, já foi, cara, então, tipo, espera o cara terminar o trampo, né, cara, deixa o cara fazer a liga, ver a liga do cara, tipo, muda totalmente por causa de o que a internet acha, porque vai vender, não vai vender, é o que tá em editora hoje, né, cara, editora hoje é, é número, né, cara, tipo, quando ia sair os novos 52, eu tava fazendo a minissérie do Falcão Negro, e, eu fiz dois números, e eles cancelaram, nossa, assim, eles pagaram, eles falaram, não, vai cancelar, porque, tipo, veio uma ordem lá de cima que a gente vai ter que zerar tudo, eu soube, tipo, antes que ia zerar, caraca, e aí, é, aí não podia lançar a revista, e vários projetos na DC foi assim, não podia lançar, porque ia zerar, e a ordem veio lá de cima, tá ligado? Uhum, sim. Então, tipo, se tivesse mais tempo pra trabalhar o Ben Affleck, e não tivesse os caras lá em cima mandando, eu acho que, tipo, se saísse o Batman Exterminador do filme, o Exterminador que aparece no Liga, podia ser uma coisa muito legal, cara, podia, aí eu acho que ia achar o Ben Affleck, eu acho assim, o Ben Affleck, eu acho o Batman da mensal, e o Christian Bale um Batman de uma graphic novel, sabe? Sim, pode ser verdade. É, porque, tipo, ele é grandão, é que ele me lembra muito o Batman do Jean Aparo, o Ben Affleck. Ah, verdade, tem, tem, tem um, o do Christian Bale, você lembra qual desenho, assim? O Christian Bale, eu acho ele uma mistura do, 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 do Roger Rogers com o Norman Brayford. Pode ser, pode ser. Se bem que o Norman Brayford, eu acho que o Batman dele é o Jason Statton, cara. É verdade. Por causa do corpo, é muito Jason Statton, os movimentos, parece os filmes de luta do Jason Statton, sabe? Sim, verdade, sim. Tanto que quando, antes do Ben Affleck ser o Batman, estavam falando que ia ser o cara que fez os mandias no Watchmen, o Batman. Sim. Lembra? É. Ele é um cara também que eu acho fantástico, ele também parece o desenho do Eugênio Aparo, o ator, assim, sabe? É um ator compridão, grandão, tudo. Interessante, hein? Bacana. Quem sabe um dia ele pode ser o Batman. Pensou? É, mas tá ficando velho. O tempo passa rápido, né, cara? Eles que é o problema, o tempo, sempre o tempo. Próxima pergunta aqui, queda do morcego ou terra de ninguém? Queda do morcego. Queda do morcego? É, pra mim, é que assim, tipo, terra de ninguém é melhor, mais bem escrita, mais bem trabalhada. Só que a queda do morcego, eu acompanhei quando ela saiu, comprei da importada, na Siciliano, eu ouvi no rádio que o Batman ficou aleijado, e eu achei que os caras erraram, porque eu falei, não, ele já ficou aleijado no Justiça Cega, no Anual 1, né? Verdade, verdade. aí eu comprava as revistas e vi aquele, aquele eclipse, sabe, no canto das mensais, nas importadas, antes de sair pelo Liga do Justiça e Batman, a mensal do Batman, eu falava, não, cara, ele vai ficar aleijado, cara, aí quando ia sair o número que ele fica aleijado, não saiu aqui, cara, não tinha na importadora, cara, e aí quando eu peguei a continuação, ele já tava aleijado, cara, então, tipo, eu achei que ele não ia voltar, tá ligado? Então, eu gosto mais, porque eu era um pouco mais novo e mais, tipo, mais ingênuo, então, tipo, pra mim foi uma surpresa maior, entendeu? E ver o Benny aparecendo, o Benny, era uma época que não tinha internet, né, cara, tipo, no Terra de Ninguém já tava aparecendo informação, já tinha mais revistas especializadas e tudo, então, eu gosto da Caixa do Morcego por causa disso, por causa da surpresa que foi, de aparecer o Azrael, de sair a espada de Azrael, então, eu vi um Batman diferente, com armadura, naquele anos 90, que todo mundo tinha pochete e armadura, né, então, foi uma coisa, é, mais pela surpresa, mas a Terra de Ninguém é mais bem trabalhada, tipo, muito mais, mas eu, A queda do morcego pra gente que viveu os anos 90, que tem um saudosismo também, né, e tem bastante bons escritores, né, tem o Alan Grant, Chuck Dixon, o Daniel Newton, também escreveu nessa época, né, então, enfim, tem uma meiuca ali, que é o que eu não curto muito, que é a parte do Bat-Azael, né, a parte lá da cruzada, né, sim, sim, dá uma enfraquecida, mas todo esse começo do prelúdio ali, até o Batman ser quebrado, e mais um pro final também, né, foi o que a gente conversou, lá no Mansão Wayne, lá, que é o programa que a gente fez, que acho que a meiuca ali dá uma atrapalhada na queda do morcego, mas o começo e o final são bons momentos da saga, assim, sim, sim, e é o finalzinho da era do Ginapara e do Norman Brayford, do personagem, né, e é o começo do Gran Hanola entrando no personagem, que é o criador do Benny, né, então, também a mudança, tipo, visual do personagem, né, então, é como a galera ia pensar o Batman no futuro, então, depois que o Bruce Wayne voltou, aí teve o Kelly Jones, que também mudou o visual do personagem, porque é um Batman com roupa toda preta, então, eu acho legal isso, assim, por isso que, eu acho muito legal, porque sempre era uma, todo ano era uma mudança pra mim. É, isso é muito bacana, né, é, a queda, ainda bem que vai ser relançado até, pro pessoal conhecer, porque só aí saiu o formatinho aqui, teve uma edição lá perdida da editora Panini, né, mas que bom que vai ser. É, ser só um, né, da Panini, né, e aí aquela primeira encadenada também lá, que é bem mais capada, né, que os encadenados hoje em dia, né, que não traziam muita coisa, né, enfim, que bom que vai ser relançado aí, né, e última pergunta aqui agora pra você, Luiz Máximos, essa aqui é uma pergunta, assim, que ela parece ser difícil, na verdade ela parece ser fácil, mas talvez seja um pouco difícil, assim, quem você prefere dentro do que fez no Batman, né, Frank Miller ou Alan Moore? Puts, cara, isso é difícil, cara. Ah, o Alan Moore, cara, é bizarro, essa, é, que assim, o Alan Moore, ele teve, ele mexeu mais com o universo do Batman, no que ele fez com o Batman, muito mais do que o Frank Miller, o Frank Miller, tipo assim, ele deu o pontapé inicial pro Batman, e deu o final pro Batman, mas, é, o que ele fez com a Bárbara, o lance do Coringa, assim, é uma, a história é pequena, a Pedra Mortal, mas ela mudou muita coisa no personagem, entendeu? Então, tipo assim, o Anu 1, refez a origem do personagem, totalmente, todo mundo, até o Tom King usa muita coisa do Anu 1, no que ele faz hoje, sempre o Batman pensando no passar, ele tá com a roupa do Anu 1, tá com o uniforme do Anu 1, tudo é do Anu 1, mas não sei, cara, o que, eu vi a loucura do Coringa, que é o principal personagem, conjurante do Batman, e o que o Batman é mais, não sei, na Pedra Mortal, eu vi que o Batman, tipo, tem sérios problemas, tanto quanto o Coringa, e que, eu vi como, o mundo do Batman é louco, entendeu? Porque assim, se for ver o Anu 1, é uma revista policial, é uma HQ policial com o Batman, tipo, ela não tem, ela não é uma HQ de super-herói, se for pensar, né, uma HQ de máfia, policial, essas coisas, tipo, o Gabriel das Trevas, é uma HQ política, se você for pensar, porque era como o mundo era naquela época, como o mundo tava passando, então, tipo, eu acho que a Pedra Mortal, ela é mais atemporal, do que o que, assim, o Alan Moore, ele é, ele consegue fazer uma coisa que, sempre é novidade, e o que o Frank Miller fez, é mais aquele tempo, entendeu? Então, eu acho que, Alan Moore, assim, eu acho que se ele tivesse feito, o que ele queria fazer no universo DC, que falavam que ele queria fazer uma grande saga no universo DC, eu acho que ia ser tudo diferente hoje, tá ligado? Ele queria fazer depois de Watchmen mesmo, né, fazer umas coisas diferentes lá, né? Sim, sim, então, tipo, eu sei, o cara, ele tem ideias, ele tem conceitos muito fortes, entendeu? Muito geniais, eu acho que ele é mais criativo nos conceitos, do que o Frank Miller é criativo nas referências, entendeu? Entendi. O Frank Miller, ele consegue pegar bastante referência de muita coisa, tipo, de mangá, pega de filme policial, pega de coisa, tipo, de pulpes antigos, mas o Alan Davis, ele cria conceitos que são sensacionais, assim, que, tipo, eu acho que todo mundo devia usar hoje, em série e filme, essas coisas que o Alan Moore criava, copia, copiam tudo, né? pra deixar uma coisa mais profunda no que a gente tá assistindo. Então, é, você vê, você tá assistindo a série do Monstro do Pântano? Não peguei ainda pra assistir, tá boa essa série? Não. Não tá boa? Não, tipo, ela, ela tira o Monstro do Pântano como personagem principal, e deixa a, a namorada dele como personagem principal. Ah. Então ela virou uma bela e a fera, só que quem veio da fera é o Monstro do Pântano. Ah. Mas tem alguma influência dos trabalhos do Moore aí? Cara, só nos postres, cara, tipo, porque parece série da CW, violenta, porque é muito violenta, isso aí, tipo, tem muita coisa de terror, porque o James White é produtor, mas tudo que o Moore lançou de conceito, os caras não usaram. Tenso, hein? E aí, eu tava ouvindo uma galera falar que era bom, assim, mas, pô, se for ela que é a principal, já, a gente já não curta. Até o 3, até o 3 tava legal. Depois do 3, ficou com barriga, 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 aí os caras ficaram cortando, dá pra ver que os caras picotaram a série toda. É, né, deu todo aquele problema lá, né? É, então, tipo, por isso que eu acho que, assim, se pegasse, pegou o Longmoor mesmo, igual ele começou, ele começou, ele chegou, fez o Monstro do Pântano já ser o Monstro do Pântano, ele contou a história e acabou, entendeu? Sim. Então, é isso que eu acho legal do Longmoor, a Pedra Mortal você pega pra ler, Coringa já é o Coringa, o Batman já é o Batman, tem um flashback que depois é desmentido, mas tá tudo lá, tá ligado? Já tem o Bullock lá, tem o Gordon, tem a Bárbara, tipo, aí você fala, ué, quando eu li eu não sabia que a Bárbara era a Batgirl, entendeu? Então, quando eu li eu falei, ué, ela sabe que o Batman é um Bruce Wayne, sabe? Você fica meio assim, que foi uma das primeiras coisas que eu li do Batman. Então, é muito legal, porque você sabe que tem toda uma história lá atrás, você não precisa contar de novo, entendeu? É isso que eu gosto do Cabrinho das Trevas, o Cabrinho das Trevas já tem toda a carga da vida inteira do Batman, ele conversa com o das caras, tipo, tem o Oliver Queen, tem o Superman, isso é muito legal, mas o Moore ele faz de um jeito que, que você fica meio pirado assim, de ler, sabe? Ah, legal. É, eu só concordo com você, realmente tem tudo isso, e é uma pergunta difícil, né? Alan Moore e Frank Miller, realmente eu ficaria meio dividido também em escolher, ainda bem que não me perguntaram nada. Então é isso, Luiz, na verdade, essas são as perguntas que eu queria fazer pra você, pô, o papo foi muito legal, e quase duas horas, quase um podcast aí que a gente fez, né? Pô, quase mesmo, cara, quase duas horas, pô, foi show, cara, gostei demais, cara, obrigado por me chamar aí, cara. Não, eu que agradeço pela disponibilidade, a gente ficou aqui umas duas horas praticamente, eu sei que às vezes o tempo aí da galera é escasso, aí, né? Você que tá trabalhando pra caramba, aí, né? Mas foi muito bacana, eu acho que, eu quero chamar a galera pra conversar, eu imaginei você pra trazer essas experiências, assim, sabe? Pô, trazer aí, cara, conversei com o Jerry Robson, conversei com o Steven Gohart, eu tenho isso, tenho aquilo, comecei ali, eu acho que as pessoas que assistem o canal, elas gostam bastante disso, e quando eu falei, pô, começar a fazer isso, eu tinha que começar com o Luiz Máximos, foi assim, pra mim, na hora, assim, sabe? Então, agradeço bastante a tua presença aqui, cara, você tá sempre convidado aí, eu tô com um projeto aí, de fazer umas lives aí, com uma galera aí, tipo, eu fiz uma agora, quarta-feira, né? Vira e mexe, quando aparecer essas lives, eu vou te convidar, se você puder aparecer aí, tiver com teu tempo tranquilo, certamente será convidado, e será... Pô, com o maior prazer, cara, com o maior prazer. Enfim, vamos continuar esses papos aí, em podcast, praticamente, né? Mas, enfim, eu sei que você tem bastante rede social aí, que você tá sempre divulgando lá tuas coisas, sempre contando uma historinha lá, pô, essa edição é tal, um dia tal, traz história tal, vou deixar aberto pra você, pra você divulgar o que você quer divulgar, até um projeto, uma coisa do tipo, fica à vontade, Luiz. Ah, legal, eu tenho o meu Instagram, que é LuizMáximosOficial, aí lá eu coloco desenhos, que eu posso colocar, nada que vai... que não vai sair ainda, que a editora não deixa lançar, mas eu coloco bastante commission, quando eu vou arrumando a coleção, eu ponho algum gibi da coleção, falando quando eu comprei, lugar que eu comprei, tudo, tem o meu Face também, que é LuizMáximos, e... em breve vai ter um evento aqui no ABC, que a gente já conversou, e quando tiver mais notícias, eu mando, vai ser um Batman Day, mas não pode falar muita coisa ainda, tá bem, né? e... e é isso, tipo, tem as revistas da Lyle Forge, que eu tô fazendo, quando, tipo, vai aparecer lá no meu canal, quando elas saírem, que é um dos trabalhos que eu faço, e é isso, cara, tipo, cuido do meu filho, e o meu prato que tá aqui, e fico desenhando o dia inteiro, e os quadrinhos também, que é uma coisa que a gente adora, né, cara? Com certeza, né? É, até eu, já falei isso pra você, eu gosto dos seus desenhos, algumas vezes eu coloquei até em capa final aqui dos vídeos, né, como eu falei pra você, eu gosto do teu traço, que ele me lembra o traço de Fumetti, dos quadrinhos italianos, assim. Pô, eu fiquei muito feliz quando você falou isso, que eu adoro, cara, eu adoro esse italiano, cara. É, eu gosto muito do teu trabalho, inclusive você falou, né, que você faz comicha, né, quem quiser, então, quiser encomendar comicha contigo, é só entrar em contato pelo Instagram? Ah, pelo Instagram lá, chame em particular lá, fala o que você quer, aí eu mando o valor lá e a gente faz. Fechado, então, eu vou deixar, então, já apareceu na tela aí as arrobas, perfis, etc, mas na descrição vai estar aqui, então, todas as redes sociais do Luiz, bem como eu vou deixar também o canal dele aqui pro pessoal aí que não conhece, dá uma olhada lá nos vídeos dele, dá umas comentadas lá, e é isso, meus amigos, então, mais uma vez, agradeço a participação do Luiz Máximos, certamente aí será convidado para muito mais projetos aí do canal Caveira do Morcego, valeu Luiz, e, meus amigos, lembrando, não deixe de curtir, de compartilhar esse vídeo, a curtir de vocês ajuda pra caramba, quando vocês compartilham o vídeo, o canal vai crescer, e o objetivo desse no YouTube é crescer. se você é novo ou nova, chegou agora, se inscreva, porque a prioridade é sempre falar sobre Batman, quadrinhos, videogame, e chamar pessoas que conhecem pra caramba do personagem. Agradeço sua presença, e até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho